Na hora que eu tô treinando, começa a chover. Cara, começou graçado, vou pra casa. Na hora que eu vou embora, tava treinando, começa a chover, aí é foda, tá ligado? Tava um calor do caramba, não se foda ver o celular também pegando chuva, tá foda, mano, então o que vai adicionar. Fui molhado, me dá uma lavada na barca, né, já tô que eu tinha lavado isso aqui, porra, peraí, peraí. E com a mão só, é difícil. Já quebrei aqui, né, decurei, eu vou botar a margarina que eu vou rodar, tá lá, tá aí. Só vou dizer que tá ligado. Só vou dizer que tá ligado. Meu setup aí, ó. Já tá aqui, computadorzinho aqui. Tá vendo o vídeo que eu vou de Black 10, mostrar pra vocês. E o controlezinho, ó. Um controlezinho bom, hein? Depois eu vou fazer um vídeo sobre ele. Esse controle aqui, ó. É, isso aí, hein. Beleza? Bora lá, pro jogo. É só um visco, pôr, né, se vai ficar bem, assim? É, isso aí. O que você está falando? 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 O que você está falando?